Olá, gente linda! Eu sou Viviane Carneiro do blog Vivi na Viagem e nesse vídeo você vai ver um pouco de Paraty, essa cidade linda do Rio de Janeiro, que guarda muita história, belezas naturais, cachoeira, praia, trilhas, tudo de bom e de melhor você encontra aqui em Paraty. Então, vem comigo conhecer esse lugar lindo. Para mim, uma atração imperdível aqui em Paraty é caminhar pelo seu centro histórico, suas ruelazinhas de pedra, com seus lindos casarões coloniais, esses casarões branquinhos com as portas e janelas coloridas são um verdadeiro charme. O ponto alto aqui do centro histórico é a Igreja de Santa Rita, essa igreja charmosinha que fica à beira-mar. A Igreja de Santa Rita é considerada o cartão postal de Paraty. Ela foi construída por escravos já libertos em 1722 e possui elementos da arquitetura jesuítica e do barroco. Diz pra mim se essa igreja é ou não é um verdadeiro charme. O centro histórico de Paraty é todo calçado com essas pedrinhas aqui, então nem pense em vir de salto confortável. O ideal mesmo é andar de tênis ou chinelo, principalmente de tênis que vai te dar mais conforto e segurança pra andar nessas ruazinhas repletas de pedra. Bem na área de maior movimento aqui do centro histórico de Paraty foi a Igreja de Nossa Senhora do Rosado e São Benedito. É uma das menores igrejas aqui de Paraty, que foi construída por escravos em 1725 e hoje sedia a festa de todos os santos aqui de Paraty. Uma curiosidade bem interessante sobre o centro histórico de Paraty é que ele foi projetado de uma forma que quando a maré do mar sobe o centro histórico recebe água do mar. Às vezes fica todo alagado aqui o centro histórico e isso era uma forma de manter o centro aqui de Paraty limpo. As águas vinham e limpavam o centro histórico de Paraty. Tanto que as casas foram construídas 30 centímetros acima do nível do mar e assim pra água não entrar nas casas. Então a gente tá vendo aqui que a maré tá subindo e a água tá entrando no centro histórico. Nós vamos fazer todos os nossos passeios aqui em Paraty com a Paraty Tour. É uma agência super bacana aqui em Paraty que tem passeio de barco, tem passeio de jipe, tour ecológico, trilhas. E aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ser o passeio com a Paraty Tour. A gente vai fazer agora o primeiro passeio com a Paraty Tour, que é o Jipe Tour, um passeio bem divertido que vai na área de Paraty que tem cachoeira, trilha, alambiques. Um passeio bem bacana pra quem gosta de área rural, área de aventura. Então vem com a gente. A primeira parada aqui do Jipe Tour é no Museu Forte Defensor Perpétuo. Uma caminhadinha que a gente vai fazer curta. E o lugar é muito bonito pra tirar fotos. Dizem que tem um visual bem bacana aqui de Paraty. Bora lá! Aí esse local aqui que a gente tá reunido agora é o Forte Defensor Perpétuo. Ele tem esse nome e inspiração a Dom Pedro I, que foi o Defensor Perpétuo do Brasil. E aqui também foi um lugar muito importante pra história paratiense, porque foi daqui que surgiu a primeira vila de Paraty. Isso aí lá em 1600. E nessa época, Paraty tava sendo dividida... Todo o Brasil tava sendo dividido em Seis Marias, né? Agora a gente tá indo pra segunda parada aqui do passeio do Jipe Tour. E a gente vai ver algumas cachoeiras. A primeira delas é da Pedra Branca. E aqui nessa região de Paraty tem muitas cachoeiras, opções de trilhas. Aqui faz parte da Serra da Bocaina, então tem uma vegetação muito rica. É um lugar muito bonito pra quem gosta de natureza. Essa lindeza aí é a Cachoeira da Pedra Branca. É linda a cachoeira, gente! Imagina num dia bonito de sol, bem quente, tomar um banho nesse poço aqui. Maravilhoso! Esse poço aqui tem 4 metros de profundidade. Aqui é uma parada pra banho. E tem corajoso. Você pensa que não, tá frio. Eu tô de casaco, olha os corajosos entrando na água. Diz que ali embaixo da cascata dá pra tomar uma ducha, tipo uma massagem. Imagina num dia bem quente, de calor. Deve ser uma delícia. Mas tem gente corajosa que vai. Eu continuo aqui com meu casaquinho. A terceira parada do passeio do Jipe Tour é no Alambique. O Alambique é o local onde se produz a cachaça. E Paraty é muito famosa por sua cachaça. Inclusive, aqui em Paraty acontece o Festival da Cachaça, onde muitas pessoas vêm aqui experimentar os diversos tipos de cachaça de Paraty. Tem até cachaça de banana. Aqui é a Cachaçaria Pedra Branca. É muito bonitinho, que parece uma pequena fazenda. E aqui eles vão explicar um pouquinho como que funciona a produção da cachaça daqui. Ela é a cachaçaria mais nova que a gente tem aqui em Paraty hoje em dia. E ela foi criada em 2009. Mesmo tendo menos de 10 anos de idade, ela ainda assim é um dos sabores mais especiais da cidade. Ela é uma das mais premiadas, como uma das melhores cachaças, né? Tanto premiada no Rio, em São Paulo, em Bruxelas, em vários locais. Agora a parada é para o almoço. Hora mais esperada do dia. A gente vai conhecer o restaurante Vila Verde. Dizem que aqui é muito bonitinho. Tem vários lugares para tirar foto. Um charme esse lugar. E disseram que a comida é muito boa. A gastronomia de Paraty também é outro destaque aqui da cidade. A cidade tem vários restaurantes ótimos e com culinárias diversificadas. Vale a pena comer muito e aproveitar a gastronomia local. Essa daqui é a famosa cachoeira do tobogã. Porque a galera costuma descer dessa pedra. Como se estivesse surfando. Como se estivesse descendo no tobogã sem nenhum equipamento. Faz várias acrobacias e cai ali no poção d'água. Tem que ter coragem, né? No inverno fica assim mais vazio porque diz que a água é muito gelada. Louco, meu. Nossa, muito bom. Louco, meu. Música Bem aqui na área central da pousada, fica uma piscina bem gostosa, uma área bem bonitinha aqui para relaxar, para passar o dia, ainda mais com esse solzão. A piscina é bem grandinha, tem várias espreguiçadeiras de volta, fica bem gostosinha aqui da pousada do Príncipe. Essa área aqui comum é onde a gente toma café da manhã e também é o restaurante à noite que funciona aqui, o restaurante Peró. A melhor parte do dia é a hora do café da manhã e aqui na pousada do Príncipe tem coalhada caseira, tem várias frutinhas, pães, boulos, muita variedade de coisinhas deliciosas. Bora comer. Esse aqui é o nosso quarto aqui na pousada do Príncipe. Logo aqui na entrada tem um armário bem espaçoso com cofre. O banheiro é bem bacana porque tem aquelas divisórias, um lado para o lavabo, o outro aqui para o sanitário. O outro lado para o chuveiro, isso é ótimo para não ficar disputando banheiro, né? Um espelhão que nós mulheres amamos e aqui uma cama enorme, bem grandona. Alguns suportes aqui para pendurar roupa, toalha. Um cantinho bem gostoso, TV de tela plana. E um janelão lindo, bem estilo aqui de Paraty, tudo branquinho com a janela colorida, com vista para o jardim e para a piscina. Bem gostoso o quarto, espaçoso e confortável. É impossível não se apaixonar por Paraty, seu centro histórico super charmoso, com as casinhas coloniais branquinhas de portas e janelas coloridas. Sua beleza natural com muitas cachoeiras, praias, trilhas. Esse lugar é repleto de atrações imperdíveis e eu tenho certeza que se você vier, você não vai se arrepender. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se tiver qualquer dúvida, sugestão, coloca aí nos comentários que já já a gente responde. E não sai daí sem antes se inscrever no nosso canal e vem viver a viagem comigo.